Olha só, mais uma para ficar atento, hein? Golpistas estão usando os pagamentos dos saldos inativos do fundo de garantia como isca para golpes virtuais, viu? Esse benefício que era para ajudar os trabalhadores, na verdade, vem trazendo transtorno para alguns. Veja na reportagem. O pagamento do fundo de garantia veio em boa hora para muita gente. Dinheiro em um extra que aliviou o bolso e também deixou em dia as contas da população. Veio uma ótima hora, né? Uma coisa que a gente não esperava. E a gente achou que era só conversa, né? Realmente é verdade, né? Eu já consegui retirar o meu. Já ajuda bastante. Mas o que veio junto também foi a ousadia dos bandidos. Desde que a Caixa Econômica Federal liberou os saques do FGTS, muitos criminosos têm aproveitado para aplicar golpes virtuais. Pedi meus dados, documentos, cartão de banco, aí eu caí no golpe. Há alguns dias, cerca de 20 suspeitos de retirar o dinheiro das contas inativas dos trabalhadores indevidamente foram presos em São Paulo, capital. O grupo criou um site falso de consulta de saldo e com isso conseguia realizar o saque sem o uso do cartão do trabalhador. Eles foram presos pelo crime de furto qualificado por meio de fraude, com penas de dois a oito anos de prisão. A produção do SBT Interior recebeu um e-mail falso contendo informações sobre o FGTS e foi possível descobrir que o conteúdo não era verdadeiro. Os detalhes para não cair no golpe são simples, mas muitas vezes passam despercebidos. Costuma ter muitos erros de português essas mensagens. Então você procurar, por exemplo, Caixa Econômica. Então vai estar lá Caixa Econômica. Você fala, pô, já tem que tomar o cuidado. A outra coisa é, se você recebeu do banco e não pediu, entra em contato com o banco para saber realmente. Então vá até uma agência e tenha a informação correta se foi enviado e-mail ou não para você. Você vai no site oficial, vê e essa imagem, esse logo, ele não muda, até porque é uma marca registrada. Então ele não muda e você confere com o que você recebeu com o logo que está lá no banco. E se tiver um link nessa imagem, não clique, não caia na tentação de clicar nessas imagens, porque provavelmente as suas informações serão roubadas ou um software espião será instalado no seu computador. A Caixa Econômica Federal informou que não envia e-mail ou mensagens via WhatsApp sobre o saque dos valores do fundo de garantia. Outra orientação aos trabalhadores é que informações seguras podem ser encontradas no site do banco. A curiosidade do ser humano é algo assim incrível. E ainda mais nessa situação, que o país está começando a sair de uma crise e vem um dinheiro que você nem esperava receber. Então realmente a ansiedade, a curiosidade para ver se você tem dinheiro te leva a não pensar muito. Mas a gente tem que seguir aquele velho conselho popular, que é a curiosidade mata. E nesse caso, a curiosidade hacker.